Porque é claro que a gente sempre adapta A sessão da terapia, assim, às vezes eu atendo Eu atendo só adulto, mas tem às vezes Pessoas com 18, 19 anos Que estão numa fase de começar uma graduação Que estão numa fase Que tem um perfil de relacionamento que a pessoa vive Que é bem específico, assim Tem um nível de cobrança que a pessoa ainda acredita Que ela não pode fracassar nunca e tudo E essas coisas da cultura Que são atuais, assim Acho que é importante a gente estar atualizado Por mais que a gente às vezes ache meio chato Assistindo coisas muito diferentes do nosso hábito É, depende muito também do paciente Se ele é adepto ou não Mas alguns adoram, né Alguns pedem indicações É porque é uma forma de psicoeducação De conseguir trazer um entretenimento Que a pessoa entenda o conteúdo Por trás daquilo, pense sobre o comportamento dela Veja as consequências ali Faça sentido E intensificar a psicoterapia, né Levar pra casa também, pra semana, né Exato, por aí a importância das tarefas A gente fala às vezes Eu tenho alguns pacientes que já pegam mais intimidade E brincam assim Pô, de novo tu com essas tabelas aí Mas é, faz parte, né E a pessoa E eu gosto de ver porque Por mais que a pessoa às vezes Demonstre uma certa resistência Não tenha tempo e tudo Tu vê que quando a pessoa começa A ir preenchendo com mais consistência Faz diferença Faz, muita diferença pro pensamento Por mais que há 10, 15 minutos Que tu dedica por dia Pra pensar sobre aquilo Pra preencher com algum exemplo Tu tá um pouco mais comprometido com o processo, né Sim Faz bastante diferença E aí já aproveitando também Assim, a gente falou aqui De detalhe da estrutura Da terapia cognitiva Na terapia do esquema A gente tem essa possibilidade também De ter algumas tarefas Mas tudo gira em torno de vivências Assim, né Sim De imagens mentais De técnicas de reparação Dessas necessidades emocionais e tudo Isso E ao mesmo tempo Essas tarefas que a gente passa De enfrentamento De exposição Também A ter um diálogo e tudo É interessante Na terapia de casal É comum É comum, assim As pessoas Terem Alguns tipos de resistência específicas Assim Por exemplo Posso falar até Pessoalmente Como paciente Pra não Não supor nada Assim Muito comum A gente quando tá Meio constrangido Com alguns assuntos Tu tá indo 3, 4, 5 sessões Ali Tu tá falando de coisas Triviais Sendo que o mais importante Tu tá deixando pra depois Assim Tu fica Fica Qualquer coisa Tu Vai te envolvendo Com outros assuntos Assim Isso faz parte Até do processo terapêutico Até tu pegar Vínculo com o terapeuta Faz, faz Mas na terapia de casal Acaba sendo menos Porque tu tem uma outra pessoa Ali do teu lado Que sabe o que tá acontecendo Sabe Como é que foi a tua semana Sim E que Tipo assim Não dá pra vir Eu brinco com eles Não vem aqui me enganar Não vem pagar pra me enganar Tem testemunha agora É E aí eles vão Tipo assim Se entregando Digamos assim Né E vão Se cutucando Né É Porque até Só pelo fato Dos dois aceitarem Participar da terapia Já demonstra Um comprometimento É Quem chega no consultório Os dois O casal que chega no consultório É porque tá comprometido Assim Sim E se não tá comprometido Não fica Claro Né Vem uma, duas E não fica Sim Esse negócio Que tu vai participar Do processo terapêutico Só pra satisfazer o outro Nossa Não tem como Não tem como Não existe Te obriga A lidar com muita emoção Com muitos fatos Da tua vida É A ressignificar muita experiência E tudo É bem Bem complexo Assim Tá Eu vou ler então Umas perguntas Que a gente recebeu aqui Aproveitar pra ver Se a gente tem A Pessoal tá comentando Alguma coisa Online Mas eu lembro Que uma das perguntas Que a Liliane Que é nutricionista Inclusive Vou te mandar depois O perfil dela Ela é nutricionista Ela trabalha muito Com Ela é especialista Em nutrição infantil E ela fala até Que ela Ela quer Prevenir Os padrões De comportamento Alimentar Logo na infância Ai que legal Que é a base Da terapia Do esquema Claro Uma das coisas Que ela perguntou Aqui O que é a base